Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. E agora a gente vai falar do C, cultura organizacional. Vem comigo. Cultura organizacional. O que é, de fato, esse tema que muita gente fala que é etéreo, que é subjetivo, que não consegue definir? Cultura organizacional é o DNA da sua empresa. É o jeitão que as pessoas se relacionam, a forma como elas tomam decisão, o tipo de comportamento que é aceitado, valorizado e o que não é tolerado na sua empresa. E por que o tema cultura organizacional é estratégico? Bom, se eu falei lá na letra B que business partner é um dos meus temas preferidos, eu arrisco dizer que o C, de cultura organizacional, é o tema mais importante para um RH estratégico. Se você pudesse entregar só uma coisa para a sua organização, se você pudesse, olha, esse RH aqui só vai trabalhar em cima de um tema, o que eu sugeriria para você, que é o mais importante de tudo, seria justamente cultura organizacional. Seria a mesma coisa que falar para uma pessoa do comercial, trazer o principal cliente para casa, para a sua empresa, ou a pessoa da área de produtos que desenvolveu o principal produto ou serviço do negócio. Você, como RH, se você trabalha a cultura organizacional da sua empresa, você está fazendo o que há de mais estratégico dentro desse guarda-chuva, dentro desse tema de recursos humanos. Por que eu digo isso? Para, às vezes, quem está trabalhando dentro de uma empresa, às vezes é difícil entender o impacto da cultura, o que, de fato, isso diferencia, por que falam que a cultura come a estratégia no café da manhã? Para a gente que está em uma posição de consultoria e navega por diferentes áreas, por diferentes empresas, em vários setores do mercado, às vezes a gente consegue ver, por exemplo, duas empresas que têm serviços correlatos, mesmo que elas não sejam concorrente direta, ou uma empresa que tem determinado core business e outra empresa quer entrar naquele mercado, e, às vezes, eu olho para a forma como as pessoas trabalham e falam, nossa, às vezes uma cultura mais digital, uma cultura de autonomia, de velocidade no processo de tomada de decisão, que vai entrar num segmento que eu vejo um outro cliente que é moroso, que é burocrático, que é pouco inovador, que acha que sempre vai ter tempo de tomar uma decisão melhor sobre pessoas, sobre investimentos, ou seja, que está, podemos dizer assim, né, deslocado dessa nova economia, desse mundo VUCA, eu vejo essas empresas mais adaptadas à realidade atual entrando e eu falo, aquela empresa vai sofrer daqui um ano, daqui dois anos, porque é muito difícil você mudar a cultura que você tem na sua empresa. Então, se o RH não está focado em entender quais características, quais pilares culturais são importantes para entregar o resultado que a sua empresa quer, e se o RH não trabalhar de uma forma muito intensa e intencional em relação a esses pontos, depois pode ser que não dê tempo mais. Porque a cultura, não basta você troca a liderança da empresa, troca o C-level da empresa, que essa cultura vai mudar. Cultura é uma coisa muito arraigada, ela está presente em diferentes níveis. Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ter senso de urgência para os temas de cultura, a gente tem que fazer reflexões de tempos em tempos sobre dentro da nossa essência, o que nos trouxe aqui que a gente precisa manter daqui para frente, o que nos trouxe aqui que não combina mais com esse mundo, com o mercado de uma forma geral. Um exemplo disso, você pode sim ter trabalhado numa empresa ou trabalhar numa empresa em que tem uma liderança mais comando e controle, num mundo em que o processo é mais dominado, que tem poucas mudanças, que você tem menos necessidade de inovação e você pode ter chegado com sucesso até esse momento. Mas, certamente, essa ideia, né, que as pessoas falam de empresas muito hierárquicas, das pessoas que estão no Olimpo, ou seja, da alta liderança, como sendo as únicas mentes brilhantes da organização, ela não terá sucesso daqui para frente. Então, assim, eventualmente, que traços culturais precisam ser abandonados, substituídos? E que novos traços? Às vezes, você não tem uma coisa contra, né, por exemplo, inovação. Às vezes, nem é que você trabalhe numa empresa em que as pessoas não consigam inovar, ou que as pessoas sejam muito tradicionais. Mas, aquele não é um ponto forte, né, não foi um ponto muito reforçado. Então, pode ser um comportamento novo que vocês precisem adotar. Então, lembre-se sempre disso. Cultura organizacional é o entregável e a responsabilidade mais estratégica que um RH pode dar para a sua empresa. E, no fim das contas, eu ouso dizer que a cultura organizacional é o único diferencial competitivo que uma empresa realmente tem no mercado. Eu vejo algumas empresas que a gente trabalha que tem essa questão de inovação, de liberdade para as pessoas, de contratar gente boa, de investir em gente. E eu olho e penso assim, poxa, essa empresa poderia fazer, né, entrar em quase todo o mercado que ela quisesse se propor. Então, esse elemento, esse tempero da cultura organizacional é o grande diferencial. E, se ele é um diferencial, ele pode ser também a pedra no sapato de uma empresa. Pode ser, e a gente acompanha, né, temos várias casas no mercado de empresas internacionais que a gente viu acabando, quebrando, Blockbuster, Kodak. Mas a gente tem aqui no mercado brasileiro empresas que ainda estão listadas na Bolsa, que já foram empresas líderes de mercado, líderes isoladas de mercado e que agora levam uma surra de empresas que nasceram aí nativas digitais, que têm uma outra cabeça, uma outra visão, uma visão muito mais de disrupção, de questionar o sempre foi assim, enquanto a outra empresa está olhando para o seu legado como uma vaca leiteira. Eu não posso abrir mão disso. Então, por exemplo, o mercado de adquirência é um exemplo. A gente teve uma mudança de liderança, uma mudança de valorização das ações das empresas, porque tem um pouco dessa visão em manter o legado e não abrir mão dele, porque ele dá muito dinheiro, mas o pessoal vem correndo por fora com outra ideia, com outra forma de fazer, com outra mentalidade. Então, eu espero que você, como RH, que quer ser cada vez mais estratégico, esteja muito, muito, muito atento e atenta para o tema cultura organizacional. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo sobre cultura organizacional. E para ser avisado e avisada sobre os próximos vídeos da série, inscreva-se aqui no canal agora, ative o sininho também para você ser avisado e também compartilhe com pessoas que você acha que possam se interessar pelo tema de RH estratégico. E lembrando a você que Laura Vidal Consultoria agora é SALT, Transformation Insights, a marca que vai te ajudar a ser um RH de resultados. SALT, Transformation Insights. SALT, Transformation Insights.